Música Palestras motivacionais para levar autoestima e conscientização às mulheres Essa campanha é um alerta, é para chamar a atenção da mulher para se prevenir fazendo sua mamografia se ela tem acima de 40 anos O autoexame que é muito importante Aqui elas aprendem a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero, independente da idade Ela deve se prevenir a partir dos 35 anos Claro, existem casos raros antes dessa idade Mas nessa faixa de idade, geralmente começam a aparecer os problemas na mama Mas aos 40 anos a mulher começa a se cuidar Segundo a diretora do Centro de Integração Amigas da Mama 10% dos casos de câncer ocorrem por fatores hereditários Uma maneira de reduzir o aparecimento da doença é levar uma vida mais saudável Sempre falamos que você tem que ter uma boa alimentação Tem que praticar atividade física Não fumar, não ingerir bebida alcoólica Tudo isso faz com que realmente é um dos fatores que pode ocasionar o câncer de mama O câncer é a segunda causa de morte no mundo Estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA Aponta a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer no Brasil em 2016 e 2017 58 mil casos são de tumores na mama em mulheres A primeira dica para a prevenção e diagnóstico precoce É que as mulheres pratiquem o autoexame como forma de conhecimento do corpo É importante que a mulher, 10 dias após sua menstruação, ao tomar banho Ela se toque, ela comece desde a axila Venha deslizando com sabonete, tocando sua mama Observe em frente do espelho as alterações Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!